O Instituto de Criminalística foi responsável no ano passado pela realização de mais de 3.500 exames periciais visando a emissão de laudos que atestassem o tipo de arma e os calibres utilizados. Para nos explicar esse importante trabalho, vamos conversar agora com o diretor do Instituto de Criminalística, o senhor Luciano Homem, já vou perguntar para ele a respeito desse número tão significativo. São exatamente quantos? Mais de 3 mil? Foi isso que eu falei? Luciano, seja muito bem-vindo, bom dia. Como é que você vai? Tudo bem? Estou tranquilo? Então, o Instituto de Criminalística, no ano de 2019, emitiu mais de 3.500 laudos periciais e dentre esses laudos periciais foram realizados mais de 7.500 exames. Mais de 7.500 exames? 7.500 exames. E dentro desses números, a gente tem dois destaques para fazer, que a gente acha relevante, que são os números da computação forense, que a gente conseguiu aumentar mais de 400% a realização desses exames periciais. Isso é resultado de um investimento que foi feito no laboratório de computação, foi feito um investimento em mais de 600 mil reais. E um outro número expressivo e relevante são os exames de balística, que normalmente envolvem casos de homicídio. Então, foram mais de 3.500 exames. E esses exames de microcomparação balística, que são feitos para confrontar se aquela arma realizou um determinado crime, expelir um determinado projétil, eles, dentro da balística, dentro desses exames, a gente teve um sucesso em torno de mais de 90% de exames conclusivos. E isso, sem interromper, isso é muito importante para que nós possamos entender a relevância desse trabalho. Ou seja, isso é muito importante, Luciano, para a elucidação de crimes, que nós próprios relatamos aqui, quanto é fundamental isso. Nós sabemos de onde partiu, em que condições partiu, qual é a arma, o calibre que foi utilizado e por aí vai. É mais ou menos isso, Luciano? Isso. O exame de microcomparação balística, ele é feito uma comparação do projétil, que foi retirado do corpo da vítima, com um projétil padrão que é coletado de uma determinada arma. E é feita essa comparação entre os dois elementos balísticos, e ele vai dar positivo ou negativo. Então, ele dando positivo ou negativo, a gente diz que é um exame conclusivo. Então, sendo positivo é importante, mas sendo negativo também é, porque você exclui aquela arma de uma possível realização de um crime. Você pode inocentar uma pessoa suspeita? Então, dentro desses exames que foram realizados de microcomparação, a gente teve 92% de exames conclusivos, e só 8% de exames inconclusivos. Então, é um número bem expressivo, um número bem relevante. E há que se camamorar, você me falou aqui no número, que é inacreditável, são 400% de aumento nesses laudos. Isso, 400% com relação aos exames de computação forense. Porque até abril de 2018, nós utilizávamos a estrutura da Polícia Federal. Tínhamos uma parceria, a gente levava esse material para lá, fazia os exames lá. Em abril de 2018, chegaram os equipamentos do laboratório de computação, e então a gente passou a fazer esses exames no próprio Instituto. Então, a gente não precisa mais sair do Instituto para ir para a Polícia Federal, que deu um apoio enorme para a gente. A Polícia Federal. Aproveito para agradecer o CETEC aqui de Sergipe. Eles deram um apoio enorme para a gente, tanto para a gente iniciar o laboratório, mas agora a gente já tem uma estrutura nossa, própria, que a gente consegue dar uma celeridade muito maior. E esses números refletem, agora recentemente a Secretaria de Segurança apresentou os dados, uma redução de 43% nos números de homicídios. E a perícia tem um papel extremamente importante nesse processo, na produção de prova material, para que as pessoas que cometeram algum tipo de delito, elas realmente paguem e cumpram pelo crime que cometeram. E as pessoas inocentes, que a perícia também tem um papel importante de mostrar realmente o que aconteceu. E por isso a sua presença é tão importante, porque a gente entenda e porque a gente também comemore esses resultados positivos. Luciano, só para fechar, essa profissão é muito interessante. Ela chama muita atenção agora, principalmente, porque nós temos aí várias séries em TV e tudo mais, em streaming, mostrando esse trabalho. É interessante? É uma área para se apostar, para se investir profissionalmente? Sim, sem dúvidas. É uma área que chama muito a atenção. A gente popularizou com os seriados. As pessoas começaram a ter mais interesse. Que não sabiam, né? É uma área que envolve ciência pura. Os exames parenciais são aplicados métodos científicos. E você acaba contribuindo com a sociedade, que eu acho que isso é a sensação melhor, mais gratificante de você estar podendo contribuir para a gente ter uma sociedade mais justa. E você entra numa história, você faz parte de uma história, de uma elucidação de um crime, como você disse. Ou é culpado, pronto, olha aqui, tudo leva, já nós temos aqui, está tudo certo, realmente culpado. Ou, melhor ainda, é inocente. Está se incriminando alguém que, olha, na verdade não é isso não. Comprovada, cientificamente comprovado não. Isso, o papel da perícia é justamente esse. Mostrar realmente a verdade dos fatos. E se a pessoa for culpada, ela vai pagar pelo crime que cometeu. Se for inocente, ela não vai pagar injustamente pelo crime que cometeu. A gente sempre fala, né? Sem perícia não há justiça. Exatamente. Ou incrimina ou inocenta. Luciano Homem, muito obrigado pela sua presença. Prazer em conhecer e parabéns. Muito obrigado. Obrigado você. São 8 horas e 13 minutos. Atenção.